A Unitel lançou no dia 2 de setembro os serviços Zero, uma inovadora oferta empresarial destinada a fortalecer a conexão entre as empresas e os seus clientes, podendo agora as empresas aumentarem a sua presença online e interação com o seu público-alvo. Este novo serviço permite que as empresas ofereçam acesso gratuito aos seus principais canais de comunicação, incluindo chamadas, SMS, websites e aplicativos através da rede Unitel. A Unitel realizou nos dias 30 e 31 de agosto uma feira da saúde e uma campanha de doação de sangue na província do Cunan, nos municípios de Cunhama e Ondjiva. Na feira, que teve lugar na comuna do Mongua, mais de 600 pessoas receberam assistência médica e medicamentosa e realizaram testes de HIV, malária, tuberculose e lepra. Já a campanha de doação de sangue, que decorreu no Hospital Geral Simeone Mucune, contou com a participação de 53 voluntários com o objetivo de contribuir para a redução da carência de sangue nas unidades sanitárias.